Olá amigo da cachaça, Luiz Pêro, cachaceiro da Cachaçaria SP, tudo bem? Tudo ótimo aqui também. Legal, hoje nós vamos falar de uma cachaça impressionante, sapucaia velha, 5 anos, conhece? Eu conheço, isso aqui que foi bebido aqui praticamente fui eu. Grande abraço ao Alexandre Bertin, que produz essa cachaça hoje. Por que hoje? Porque essa cachaça, na verdade, a sapucaia, nasceu em 1933, lá em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Enquanto eu vou me servindo aqui dessa sapucaia velha, eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. Dá um joinha lá no canal, curte o nosso canal, inscreve-se no canal, já manda pra um amigo, um brinde. Então, como eu ia dizendo, a sapucaia, ela nasceu em 1933, lá em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, e ela sempre foi uma cachaça que chamou a atenção. Uma das coisas que chamou a atenção dela, em 1939, o Mazaropi, por isso o chapeuzinho aqui, que é pra eu lembrar de falar do Mazaropi, gravou lá na fazenda sapucaia, aquele filme, Jeca Tatu, em homenagem ao Monteiro Lobato, um clássico do cinema nacional, uma baita de uma história bacana. Então, quando você vê o início do filme, tem um agradecimento à sapucaia, um agradecimento por terem deixado filmar lá na fazenda, e tem o Jeca Tatu cortando o canavial pra fazer cachaça. História é que não falta aqui. Essa cachaça, meus amigos, deixa eu tomar um golinho aqui pra molhar as palavras, maravilhosa, né? Não preciso nem falar o que tem de cachaça aqui dentro. Como eu gosto dessa cachaça, é muito fácil de tomar isso, é uma delícia. Isso é cachaça com gosto de cachaça. 1939 filmaram lá, mas é uma cachaça que já ficou famosa, uma cachaça cheia de história. Em 2007 ela já foi ranqueada, quando começaram os rankings da antiga revista Playboy. 2007, 2009, 2010, é uma cachaça que foi premiada sempre lá na Playboy, entre as melhores cachaças. Se eu não me engano, era entre as 20 melhores cachaças do Brasil. A sapucaia já participava, já estava ranqueada lá. Em 2014 ela já começou a ser ranqueada também na revista Paladar, do Estadão. Quer dizer, é uma cachaça que sempre teve premiação. Nos últimos anos, também na cúpula da cachaça, essa cachaça sempre teve destaque. O Alexandre foi um dos fundadores da confraria paulista da cachaça. Então é o cara que manja de cachaça pra caramba. Hoje a sapucaia já não está mais lá em Pindamonhangaba, hoje é feita na fazenda do Alexandre, que fica em Pirassununga. Um lugar maravilhoso para fazer cachaça, uma das terras mais apropriadas para fazer cachaça. Tem muita cachaça boa em Pirassununga, se você quer saber. Vem aqui na loja conhecer, vem tomar aqui com a gente essa maravilha dessa cachaça aqui. Vou tomar mais um golinho. Toma comigo, se tem a sua aí, não tem? Vem buscar aqui na Cachaçaria SP, estamos aqui no Copan. Cachaça Sapucaia Velha, 5 anos. Isso aqui, meu amigo, é uma maravilha. Você vai tomar, você vai sentir uma picânciazinha própria desse carvalho. Cachaça perfumada, cachaça com gosto de cachaça. Isso aqui é incrível. O amigo aceita uma cachaça? Ligando o microfone, só pra você ter ideia. Agora eu liguei. Tô querendo mais que celular de puta, foi isso que você disse. Tô querendo uma cara, é isso que foi o meu. Bonito, cara. Como você é fino, né? Tô querendo mais celular de puta. Finesse. Porque na TK é isso que vai começar, hein? Tô querendo mais celular de puta. Tô querendo mais celular de puta. Tô querendo mais celular.